O desabafo é de uma mulher de 30 anos, que conviveu por mais de uma década com a violência doméstica. Foram 13 anos de tortura e agressões, até que ela decidiu pedir ajuda. Como era tudo novo, eu não consegui ficar no abril. Eu fiquei 12 dias e pedi pra me buscar pra vir embora. O que aconteceu foi que eu voltei de novo com o meu marido. E daí, aconteceu tudo de novo. A violência doméstica e não passou muitos dias, eu procurei de novo, fui abrigada de novo, duas vezes. O drama vivido pela hamburguense é apenas um dos milhares de casos registrados todos os anos em Novo Hamburgo. No ano passado, a cada dia, 3 mulheres sofreram agressões e outras 5 ameaça. E em 2011, a cada 6 dias, uma mulher foi vítima de estupro e 8 foram assassinadas. Em um ano de existência, o Viva Mulher, Centro de Referência e Atendimento de Novo Hamburgo, atendeu cerca de 257 mulheres vítimas de violência. No entanto, apenas 100 registraram ocorrência policial e 56 pediram medidas protetivas. Faz dois meses, nos dois últimos meses, que aumentaram exponencialmente o nosso índice de mulheres. Elas passaram a procurar mais o serviço. De 35 mulheres passaram para 60 mulheres novas no atendimento. Então, aumentou demasiadamente. Na verdade, a mulher está criando mais coragem para procurar o serviço. Ela está se fortalecendo até pela mídia existente hoje, que está proporcionando isso. De acordo com a coordenadora, um dos motivos do aumento na procura pelo atendimento é a confiança na lei Maria da Penha. A gente conseguiu identificar que essas mulheres começaram a buscar os serviços em função da lei, com o intuito de se proteger mais. Então, nesta proteção, neste amparo que elas estão tendo com a lei, com o assistente social, psicólogo dos centros de referência, elas acabam se fortalecendo. O Centro Viva Mulher atende, orienta, acompanha em audiências, realiza visitas, palestras, cursos, entre outros serviços. A sede da entidade fica na Avenida Pedro Adams Filho, número 5836, em Novo Hamburgo.